DJ Luciano Roots Luciano C10 P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Mas ela quer o 65 grido, ela quer dar pra multiga Ela quer o 57, ela quer o 57 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Não basta certo, gente Tem que ser Vinci, eu não vou lá Luciano Ruiz Toque o som da galera Pula, pula, pica no pico sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xodó Pocotó, 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 pocotó Trepa, trepa, pula, pula, pica no pico sem dó Pocotó, 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 pocotó Mas ela quer o Zipo Veto, ela quer dar pra meu dinheiro Ela quer o Zipo Sete, ela quer o Zipo Sete Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Mas ela quer o Zipo Veto, ela quer dar pra meu dinheiro Ela quer o Zipo Sete, ela quer o Zipo Sete Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Pocotó, 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 pocotó DJ Luciano Rudes Pocotó, 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 pocotó Trepa, trepa, pula, pula, pica no pico sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xodó Pocó, pocó, pocotó, pocó, pocotó Trepa, trepa, pula, pula, pica no pico sem dó Não basta ser DJ Não basta ser Não tem que ser Um sireno voo Um sireno voo Um sireno voo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho